Vamos lá. Marcos, a transmissão é local ou é nacional? É nacional. É da Sociedade Teosófica no Brasil. Ah, legal. Meus irmãos, boa noite. Estamos ao vivo no YouTube. É um prazer encontrar todos. E hoje temos a oportunidade de pesquisar sobre os chakras e partilhar conhecimento, sabedoria. O convidado de hoje é o Marcos Queiroz. E nós estamos no YouTube com a nossa página. Solicitamos a todos que se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para manter contato e receber nossas notificações. Hoje, no chat ou no bate-papo, o contato para que mantenhamos... Deixe seu contato, né? O seu e-mail ou o seu WhatsApp para mantermos contato e trazer as programações da Sociedade Teosófica no Brasil. Ela tem um primeiro objetivo que é a formação do núcleo da fraternidade universal sem distinção de raça, sexo, credo, casta, na índia ou cor, qualquer tipo de discriminação. Seu segundo objetivo é incentivar o estudo de religião comparada, de filosofia e de ciência. E o terceiro objetivo é investigar as leis não explicadas na natureza e os poderes latentes no ser humano. Todos estão convidados. Inscreva-se em nosso canal. E se preferir se juntar a pessoas que buscam essa realidade, formar esse núcleo de fraternidade, compartilhar sabedoria, pode se tornar membro da Sociedade Teosófica, apoiando esse movimento e se juntando a essas almas que buscam a tradição, sabedoria, buscam a teosofia, buscam viver em suas vidas com um novo olhar para a existência, para as suas relações com os outros e com o mundo. Bem-vindo a todos. E, a partir de agora, eu queria saber, como Marcos Queiroz, se ele quer deixar alguém especificamente como anfitrião também da reunião, da palestra, da... Olha, eu não tenho ninguém que possa ficar como anfitrião. O anfitrião não se preocupe, se você... Agora, eu tenho alguns slides. Eu precisaria compartilhar a tela aqui, no caso. Então, eu vou botar aqui a opção de você partilhar, ok? Então, a partir de agora, você pode também partilhar e eu passo a palavra a você, Marcos. Com prazer, um ótimo trabalho, estamos juntos, viu? Tudo de bom. Então, eu quero, inicialmente, agradecer a todos que estão presentes aqui nesse trabalho. Dizer que eu me tornei membro da Sociedade Teosófica há pouco tempo, em 2016, mas eu tenho estudado já... Era espírita, né? E sou espírita ainda. E tenho pesquisado muito sobre esse assunto. Especificamente sobre os chakras, eu já venho estudando desde a década de 80. E uma das coisas que mais me preocupava e me inquietava sobre os chakras era a diferença de teorias, de cores, de formas, de estruturas que a gente via em vários autores. E uma vez que eu me tornei teosofista, eu passei a estudar muito os livros de teosofia e, através desses livros e de obras de origem indiana, de origem oriental, de modo geral, eu pude até esclarecer melhor essas dúvidas em relação às diferenças que existem entre opiniões, estruturas, formas de enxergar os chakras. Então, eu vou começar já com a apresentação do slide, eu vou colocar já ele como tela cheia para vocês terem ideia do trabalho que a gente tem. Tem muita ilustração, vamos tentar até em alguns casos falar delas, mostrar elas brevemente, porque elas seriam somente para ajudar a nossa compreensão. Eu começo aqui com essa obra muito antiga, de 1696, que é intitulada Teosofia Prática e que é citada por Charles Lido Bitter, no livro Chakras, e que conta-se que é um dos primeiros livros no Ocidente para falar sobre chakras, de uma forma ainda diferente das que a gente viu depois de serem trabalhados. E até o próprio nome Teosofia aí não se refere talvez à Teosofia depois que foi trazida por Helena Blavatsky, mas apesar de a gente saber que Teosofia existe desde épocas clássicas, mas este livro não entraria dentro dessa classificação. Entretanto, o Lido Bitter cita esse livro e fala como um dos livros importantes, já com estruturas relacionando até os chakras com os astros, etc. A primeira obra mesmo, vamos dizer, pioneira, que vai tratar sobre os chakras no Ocidente seria A Vida Interna, que originalmente está dividida em duas partes, mas que na nossa editora teosófica foi publicado com um só volume e no primeiro volume, no final do primeiro volume, ele fala dos chakras, fala a respeito dos chakras, centros de força, etc. E eu tirei essa citação do livro, A Vida Interna, e que ele diz, A cada um de nossos veículos possui centros de força, cada um de nossos veículos possui centros de força, chamados em sânscrito de chakras. A pronúncia em sânscrito seria chakras, né? Correto. Nós aqui no Ocidente chamamos chakras mesmo, por conta da nossa fonética. A palavra que significa roda ou disco giratório, trata-se de pontos de conexão por onde a força flui de um veículo para o outro. Então ele funciona como uma conexão, entre o corpo físico, as estruturas, algumas estruturas do corpo físico etérico e os nossos corpos sutis, os diversos corpos sutis, trocando energias. E vocês vão ver logo mais que muitas outras funções eles possuem de acordo com a posição, a localização, a sua estrutura, seus desenhos, suas cores, etc. Aqui só uma ilustração. Quero só dizer a vocês assim, que essas ilustrações foram feitas em um programa de arquitetura, né? Porque os arquitetos trabalham com um programa que faz modelagem tridimensional e a gente tentou ilustrar algumas coisas que vocês vão ver mais adiante. Essa palestra eu fiz inicialmente em 2017 na Sociedade Teosófica, na Bahia, e recentemente eu fui melhorando com as novidades que eu fui descobrindo, fui pesquisando, né? Então, essas ilustrações são inéditas aí, né? Que tentam até mesmo compreender melhor. Então, quando a gente tenta ilustrar tridimensionalmente o que a gente encontra nos livros, a gente acaba buscando informações que a gente não buscaria se somente estivesse imaginando sem encontrar, sem procurar detalhes, né? De como as estruturas se conectam. Este livro, The Serpent Power, né? O Poder da Serpente, é um livro que talvez seja o que mais difundiu chakras, né? Na época em que ele foi lançado, em 1919. E, neste livro, o Arthur Avalon, que era o pseudônimo que Sir John George Woodruff utilizou, né? Para retratar em inglês, né? E escreveu sobre o chakra, sobre a cultura indiana de Mojurá. Ele tem vários livros sobre tantra e yoga. E esse é um livro especificamente que ficou muito famoso. Até mesmo Jung leu esse livro e fez alusões aos chakras comparando com a psicologia Jungiana e fez até... Deu até informações de que, ao estudar esse livro, ele descobriu que os indianos estavam mais avançados que os ocidentais em relação à psicologia e que precisava de muita psicologia para poder alcançar o nível do que este livro retratava. Ele disse até que a psicologia dele chegaria até somente o quinto chakra. Até o... O quinto chakra, o sexto e o sétimo seriam experiências dos indianos e dos orientais que poderiam explicitar melhor para a gente para que a gente pudesse até saber como alcançar estes níveis mais profundos da consciência. E eu trouxe essa citação importante do livro que é de acordo com a doutrina hindu, estes chakras são diferentes centros de consciência, vitalidade e energia tátvica, que diz respeito às forças, às energias, aos raios de energia que circulam no nosso corpo etérico. cada um dos cinco chakras inferiores é o centro de energia de um tátvica denso, isto é, de uma forma de atividade tátvica ou tamantra que manifesta o mahabuta ou matéria sensível. O sexto é o centro do tátvica sutil mental e o sarrasrara não é chamado um chakra por completo. Apesar de nós corriqueiramente considerarmos sete chakras no tantra yoga, nesses textos antigos, considera-se a existência apenas de seis chakras, mas isso se dá mais ou menos com o que ocorre com os sete corpos. Muitos consideram que o último já estaria num estágio de sutileza tão grande que não se consideraria propriamente um corpo e fala-se de princípio por causa disso. Então, o último chakra ele é a culminância, ele é tão sutil e é uma conexão tão fulgais que não seria considerado propriamente chakras. Fora o fato de que determinados yogis mais avançados na estrutura e até mesmo poderíamos dizer os mestres, eles já alcançam um nível tamanho que o chakra frontal e o coronário se fundem num nível de energia fantástico. Aqui são ilustrações do livro de Udrolf e mostrando as representações dos chakras. Vamos falar de cada um deles depois, mas é só para vocês entenderem aqui dos chakras. Chakra básico, o sacro, o chakra umbilical, aí tem o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário aqui mostrando como ele é desenhado nesse livro e ele mostrando como uma coroa acompanhando o formato da cabeça. Então, a gente vê aqui essas estruturas que são chamadas yantras, que seriam mandalas que eram usadas para meditar, inclusive para entrar em conexão com esses chakras e todas elas têm simbologias interessantíssimas. Aqui a gente vê divindades como a gente vê aqui o Buda, desculpe, o Shiva jovem, o Brahma jovem, desculpe, o Brahma jovem e mostrando as associações que essas entidades têm com as energias trabalhadas. O elefante branco aqui, ele está associado àquele peso, a ligação à terra, a ligação a mostrar como esse chakra está nos enraizando, nos ancorando à terra. De certa forma, como a gente vê aqui já um triângulo que simboliza o Ione, o sexual feminino, o útero, etc. E aqui já, justamente porque neste chakra está a morada da chamada Kundalini, que nós vamos falar daqui a pouco, e aqui já vemos um canal por onde essa energia circula e todas as ilustrações mostram esse canal dando a ideia da continuidade entre esses chakras até chegar ao último. Tem muita simbologia aqui, isso mereceria depois, até se vocês quiserem me permitirem fazer uma outra abordagem que seria mais falando dessa simbologia e da psicologia do Kundalini Yoga que traz muitas informações já sobre esses símbolos. Aqui mesmo as sete trombas do elefante estão associadas à ligação de força que ele alimenta os outros chakras, ele conecta-se com os outros chakras, então ele tem a energia das sete forças. Fora o fato de que a ideia de que está dito no livro de Yudro foi que em todos os chakras circulam todas as sete energias, sendo que em algumas uma delas predomina mais. Bom, no livro Chakras, Lidbita comenta sobre o livro The Serpent Power, inclusive tendo chance até de explicar melhor as informações que o Drogh fala, dizendo que Lidbita fala de algumas coisas que fogem um pouco do que estava escrito lá nos tratados indianos, mas é óbvio que o que Lidbita retratou foi o que ele viu com a clara evidência dele, e essa era a ciência que ele estava fazendo, então era um aprimoramento do que estava sendo mostrado e em determinado momento ele fala até que esses simbolismos não são o que nós vemos exatamente ou o que ele via através da clara evidência dele, o que foi até motivo de polêmica que Hiroshi Motoyama até questionou isso, porque ele, somente pelo fato de que a mãe de Hiroshi conseguiu ver algumas daquelas estruturas, mesmo sem ter estudado o livro de o Droff e aí fez com que Hiroshi Motoyama considerasse que a informação de Lidbita estava equivocada, que aquelas imagens apareciam sim, mas assim, é muito fácil a gente perceber que muitas dessas imagens podem estar presentes num nível mais profundo de consciência, afinal de contas se a gente lê os livros até o livro de Jung que trata do assunto, ele fala que certas estruturas dessas são arquetípicas, apareciam até em sonhos, se a gente vê formas de serpentes dando três voltas e meia que apareciam nos sonhos de algumas pessoas que nunca tiveram contato com a cultura indiana, vamos ver que elas também vão ter contato com essas informações sem que necessariamente elas estejam na aparência dos chakras propriamente, então elas servem até como elementos de invocação, de conexão, de ligação com as estruturas energéticas, mas não são o que aparece exatamente para um clarividente. Nessa citação que eu peguei dos chakras, na verdade, eu peguei poucos textos assim, longos, para que não fique cansativo, vocês vão ver que tem mais ilustração, ele fala o seguinte, quem quer que possua um ligeiro grau de clarividência pode vê-los, os chakras, facilmente no duplo etérico, em cuja superfície aparecem sob forma de depressão semelhante a pratinhos ou vórtices, quando já totalmente desenvolvidos, assemelham-se a círculos de uns cinco centímetros de diâmetro que brilham fracamente no homem, pouco desenvolvido, mas que ao se excitarem vividamente aumentam de tamanho a maneira de diminutos sóis. Aqui eu mostro embaixo todas as ilustrações que aparecem no livro dos chakras, que evidentemente Lidl Bitter disse que são ilustrações que retratam de maneira limitada, obviamente, porque não dá para ilustrar através de tinta, de cores, algo que aparece com uma luminosidade fantástica. No nosso trabalho de modelagem, nós transformamos elas em modelagem de 3D e ficaram com essa configuração mais ou menos. Até dá para ver melhor as cores porque no chakra do baço, que a gente vai encontrar aqui, essas cores ficam meio diluídas, não dá para a gente enxergar muito bem e aí a gente tem aqui já as cores que elas estão estruturadas. Bom, Lidl Bitter utiliza uma analogia às chamadas convolvuláceas, né? É uma espécie de planta que tem esse tipo de floração e que realmente reparem que a corola da flor, ela se assemelha muito à estrutura dos chakras, então ele faz essa referência e eu trouxe aqui a hipomeia do ceilão para mostrar a vocês como que seria visto e muitas vezes a gente vai encontrar não só essa alusão, mas mostrando que a abertura e o fechamento em forma de botão ou de uma flor bastante aberta é utilizado também por muitos autores e pelo próprio Lidl Bitter ao se referir aos chakras. Trouxe também aqui algumas extrações rápidas que ele retrata os chakras aqui eu escaneei em alta resolução então a gente está vendo exatamente como ficam as estruturas o chakra coronário aqui a gente vai falar daqui a pouco de cada um deles e como eles se conectam à medula espinhal através de talos e eles nem sempre correspondem exatamente à posição em que eles aparecem na superfície inclusive na superfície do duplo etérico aqui está só o corpo físico mas aparece na superfície do duplo etérico com uma forma de pratinhos assim mas eles se conectam por um talo à medula espinhal onde corre aqui uma energia que nós vamos ver daqui a pouco e aqui vocês veem também esses canais de energias são cinco espécies de prana que circulam aí e que a gente encontra isso tudo na literatura oriental mundiana aqui nós tentamos também retratar através de um modelo 3D esse é um modelo 3D que eu utilizei em 2017 para fazer palestra já fiz um outro menos forte porque está exagerado muito fora da nossa realidade e essa ilustração nova que eu fiz inclusive a gente está tentando ver se inclui na capa do livro que está prestes a ser publicado pela editora teosófica está passando processo de aprovação mas a gente está tentando ilustrar e vou mostrar daqui a pouco já de antemão para vocês como que ficou a ilustração agora então aqui a gente tentou mostrar exatamente essas mesmas estruturas e é importante saber como é que foi colocado pelo litbiter esses chakras então aqui o chakra básico ou muladhara está associado à energia raiz a base a fundação e aí ele está bem nessa parte aqui bem no extremo do cócci associado a esse talo aqui então ele está mais para o lado de trás então por isso que em algumas ilustrações eles aparecem até tracejados mostrando que eles não estão visíveis mais para a frente do corpo mas sim por trás aí a gente tem aqui o chakra esplênico né que é o do baço e notem que ele está sem o nome em sânscrito porque esse chakra foi foi digamos escolhido eleito por para tomar o lugar do chakra sacro né ou do do svadistana para que ele pudesse daqui a pouco a gente vai ver porquê mas ele não é como que está dito nos livros da índia né no lugar dele estaria o svadistana ou chakra sacro que está associado à energia sexual né a energia do prazer etc nós vamos ver daqui a pouco porquê nos próximos slides bom o chakra umbilical ou manipura chakra cardíaco anahata chakra laríngeo ou vixuda chakra frontal asna chakra coronário sahasara então ele fala de chakras principais e chakras maiores isso é uma coisa um pouco complicada em alguns livros porque muitos consideram chakras principais aqueles que nós falamos há pouco mas ele já trata de terminologia diferente então chakras maiores eles podem ser considerados aqueles que tem maior influência sobre a nossa estrutura psíquica a nossa estrutura fisiológica etc aqui aqui nós estamos vendo em forma de tabela o que já falamos aqui a localização desses chakras e a explicação mais ou menos porque que o lirbita optou pelo chakra esplênico existem muitas explicações essa é apenas uma delas o chakra do baço não está indicado nos livros da índia e em seu lugar aparece o centro chamado svadistana situado na vizinhança dos órgãos genitais ao qual se assinalam as mesmas seis pétalas em nosso entender o despertamento deste centro deve considerar-se como desaconselhável pelos graves perigos relacionados então ele evitou nessa época e digamos talvez por um desconhecimento maior e por uma imaturidade ainda dos ocidentais em relação a esses conhecimentos foi prudente da parte dele que fosse excluído esse fora o fato de que vocês vão ver que a importância do chakra esplênico é tão grande na circulação dessas energias que seria um crime não incluir eles entre os chakras maiores aqui nós temos a estrutura como acontece nos chakras pelo la yoga que é a mesma coisa de kundalini yoga o próprio Lidbiter se refere no seu livro como la yoga alguns chamam kundalini yoga outros chamam chakra yoga e aqui está como la yoga então os sete chakras para o la yoga seriam esses aí com a diferença que eu falei incluindo os vadistana no lugar do esplênico vamos adiante aqui aqui eu trouxe só os iantras situados nas posições mais ou menos como a gente viu nesse instante na localização dos chakras e aqui a tabela que nós falamos então o chakra vadistana ou sacro não é considerado por Lidbiter como ele mesmo diz em seus estudos entretanto ele não afirma que o chakra esplênico seja um chakra principal isso é que é importante em substituição do sacro apenas ele considera o centro do baço mais importante e em sua classificação os dois primeiros centros ditos inferiores são chamados de fisiológicos é uma terminologia que ele utilizou aqui é uma alusão a como é visto no livro cura esotérica praticamente repete as informações do que Lidbiter fala apenas incluindo duas coisas que é reforçando que esses chakras estão mais na coluna propriamente do que na superfície então o próprio Lidbiter fala a gente vai ver no slide mais a seguir que os hindus eles consideram chakras não aquela corola aquilo ali é a corola do chakra aquilo que a gente vê os pratinhos mas a parte onde ele se conecta com a coluna seria chamado de chakra propriamente então ela dá essa nomenclatura de chakra dois chakras da cabeça e cinco chakras da coluna justamente porque são esses que estariam fixados na coluna ela fala também de outros chakras que seriam 21 chakras secundários a gente vai ver mais adiante que outros autores trouxeram essas informações mas não apenas por informações de mestres mas através de estudo comparado com a acupuntura e isso trouxe complementos muito interessantes uma autora que se apropriou muito das informações de Lidbiter e também alguma coisa do que foi dito por Alice Bailey foi a Dora Van Gelder Kuntz que também tinha um grau de clarividência fantástico era aprendiz era discípula praticamente de Lidbiter e se juntou com Schafka Caracula estudiosa também de assuntos esotéricos e fizeram esse livro que eu recomendo muito interessante ele aprofunda muito dentro do ponto de vista terapêutico mostrando casos muitos casos em que elas utilizaram os chakras como terapia e que até mostra os resultados os efeitos as descobertas a partir da experiência delas então o que Dora Kuntz faz nesse trabalho é justamente juntar os dois chakras que ficaram disputando espaço ela incluiu tanto o sacro quanto o chakra do baço e aí ela mostrou que todos os dois são importantes e ela diz mais além ela diz até que para ela o chakra esplênico seria um dos chakras principais mas a controvérsia que a gente vai ver mais ou menos é como se definem chakras principais mesmo mais adiante no outro slide mas aqui é uma ilustração que mostra que ela deixa aqui o espaço onde seria o chakra sacro ela coloca a ilustração mais ou menos como está em libita e acrescenta essa rodinha aqui considerando que ele não é tão importante quanto o esplênico bom foi dito no início logo que todos os corpos possuem chakras então a gente até pode desconhecer como eles estão por isso que eu coloquei de uma maneira bem de espécie no corpo causal ou na representação do corpo causal se é que pudemos representar ele assim mas eles estariam num nível tão ampliado que poderiam ser conexões extracorporais ou fora corporais e que poderiam ser acessados por diferentes pessoas porque já está num nível de um mental superior em que talvez as estruturas sejam completamente diferentes do que as que a gente conhece mas de qualquer forma tem associações que a gente vê aparecerem né né nessas esses desenhos assim como se fosse ainda no chakra mental inferior a gente ainda está tentando fazer assim uma uma aproximação do que é que seria né no corpo astral aqui o corpo o duplo etérico né o corpo astral com seu alvoide as cores aqui as cores mais sutis no corpo mental inferior e aqui as cores mais tênues ainda e sem correspondentes ainda porque nós não temos tanta consciência do corpo mental superior assim então de qualquer forma a gente tenta aqui de maneira limitada expressar um pouco do que a gente entende né nosso entendimento isso aqui eu trouxe apenas como uma ilustração vamos passar rapidamente mas mostra os 14 nades principais né ou as nades principais como é chamada no feminino né que eles colocam e a gente encontra isso no livro de Hiroshi Motoyama e não só nele mas em outros livros também de Michel Coquet e de John Cross a gente encontra correspondências entre as nades e os meridianos de acupuntura eles até nomeiam eles colocam essas correspondências porque eles viram nos tratados indianos antigos e estudaram nos tratados chineses de acupuntura e viram como havia correspondências havia correspondências então eles fizeram essas conexões né e isso é muito interessante aqui eu ainda fiz uma tomei a ousadia de pegar um mapa de dos meridianos da acupuntura e colocar os chakras aqui eles correspondendo a alguns pontos mais importantes da acupuntura né isso aqui é uma síntese justamente desses conceitos são tentativas de tornar mais didático o que a gente está falando até agora chakras maiores ou principais a gente poderia chamar assim se quisesse né e dizer que eles seriam aqueles situados no cruzamento entre 22 nades né aí eu fiz até uma ilustração aqui mostrando é evidente que essas cores são aleatórias né a gente tentou botar cores diferentes para mostrar que existem circulações de diferentes energias diversos pontos acontecendo aqui mas cruzando 21 vezes em um mesmo ponto formando aqui um ponto quase como que acontece com os flexos no sistema nervoso né que são emaranhados de nervos né então a gente tem aqui chakras menores ou secundários situados no cruzamento de 14 nades então um número menor já de cruzamentos e repare que a gente aqui tem olha a questão de numerologia né temos 7 chakras maiores com cruzamento de 21 nades sempre múltiplos né e 21 chakras menores situados no cruzamento de 14 nades e ainda tem os chakras terciários situados no cruzamento entre 7 nades que estão aqui e para a surpresa de muitos ainda existem micro chakras em um total de 88 mil segundo alguns livros alguns falam em outros números mas eu encontrei mais essa quantidade né e situados no cruzamento de 2 a 6 nades são esses que estão aqui então a literatura do Tantrioga afirma ainda que existem aproximadamente 720 mil nades e muitos na literatura dizem que os chineses os 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 indianos e até os chineses quando falam dos meridianos acupuntura eles não fazem muitas vezes distinção entre o sistema nervoso e esse sistema de redes de energia sutis do corpo etérico muitas vezes eles fazem eles quando somam tudo eles incluem todos eles porque eles conseguiam ver né muitos deles quando fizeram esses tratados conseguiam ver essas estruturas né e aí não não distinguiam muito então é interessante mostrar como esses canais se confundem porque eles têm funções diversas uns mais densos outros mais sutis mas funções muito similares vamos fazer agora aqui um rápido passeio eu prometo a vocês que eu disponibilizarei na página do do youtube dessa palestra eu disponibilizarei um link para vocês baixarem esses slides depois para que vocês possam ter mais tempo para olhar com calma e depois vocês vão ter vídeo também mas de qualquer forma é interessante ter em pdf para que possam levar para algum lugar e ler melhor então a gente tem aqui um quadro que a gente tenta sintetizar as informações básicas né a localização o elemento as cores o número de pétalas as glândulas a glândula associada afinidade astrológica e as funções então nós vamos ler só as funções para que a gente ande mais rápido e em outro momento que a gente estude um pouco sobre a psicologia do Kundalini que poderemos deixar para um outro momento eu prometo vocês a gente vai entrar em cada um desses chakras com mais profundidade inclusive estudando a conexão com a psicologia de Jung e os estudos de Joseph Campbell também sobre o assunto então é interessante que a gente aprofunde mais em outro momento então a função do Muladhara seria absorver e emitir energias de ações realizadas com a sobrevivência relacionadas com a sobrevivência comer dormir exercitar-se recuperar-se de doenças ou sentir-se seguro e a salvo a energia de iniciativas e dos impulsos internos da agressividade ou da força de vontade alimentados pelo fogo serpentino kundalini então a gente vai entender daqui a pouco que apesar de muitos dizerem nós temos que despertar de uma maneira segura kundalini isso é uma advertência o tempo inteiro que colocada no livro dos chakras de Lili Bita e em vários outros livros a gente precisa entender que ele mesmo explica algum nível de kundalini menor circula em nosso organismo e esse nível mais superficial de kundalini que circula ele é alimentado de alguma maneira por esse chakra e é um chakra que nos faz ancorarmos na nossa vida entendermos a importância da existência dela e garante a nossa sobrevivência de certa forma a energia que nos faz buscar essa sobrevivência e muitas vezes ela alimenta até a própria energia da sobrevivência financeira também não só física psicológica mas também financeira a gente tem aqui os vadistana que absorvem as energias relacionadas com as polaridades opostas internas e depois as externas com a sexualidade os prazeres os desejos e tais emoções primárias aqui a libido atua como uma energia psíquica motivacional consequência de um movimento provocado da polaridade em yang então a gente já vê aí um encontro das energias e vemos aí tanto a psicologia freudiana quanto a jungiana porque tanto podemos ver aí uma energia da sexualidade em desequilíbrio esse chakra como a gente já viu até por conta da exclusão dele por Liedbiter ele pode ele pode causar problemas sérios se não bem resolvido ele essa questão na vida humana ele vai aparecer de uma maneira mais problemática e também a gente pode ver energias criativas muito fortes apesar de a gente como vai ver depois o chakra mais relacionado a criatividade ao laríngeo a energia que de criação muitas vezes parte daí e ganha um aspecto de criatividade quando sublimamos essa energia e ela vai direto acionar no chakra laríngeo quando passa a se manifestar por expressão e por criação de alguma coisa de certa forma está associado também a criação humana porque são os órgãos sexuais que produzem a criação de um novo ser e aí essa energia está muito conectada com tudo isso eu coloquei como 2A o chakra esplênico obviamente para não deixar de fora esse chakra importantíssimo que tem como função atuar como fonte inicial do fluxo de energia vital do sistema dos chakras no corpo etérico com correspondente no astral absorver e emitir portanto energias relacionadas com a vitalidade humana distribuindo essas energias por todos os chakras então é por aí que as energias do prana entram tanto as que vêm diretamente do sol quanto as que passam pela terra através de um intermédio da terra porque a terra tem seu chakra suas energias sua aura seu halo então a terra absorve o prana e transmite para a gente também então nós que estamos ancorados na terra nós temos também essa dupla captação de energia que vem direto do sol e também através da terra isso acontece com todas as energias inclusive com a própria kundalini também nós vamos ver daqui a pouco humanipura que significa joia brilhante eu não estou lendo aqui mas vocês podem ver que toda essa toda vez que está entre parênteses aí é como é o significado do sânscrito português tem como função absorver e emitir energias relacionadas com o alto valor pessoal a autoconfiança a autoestima a liberdade de escolha o poder e a vontade este centro é onde alimentamos nossa força de vontade para mantermos uma ação iniciada e motivada pelos chakras anteriores então é quando a gente dá vazão às emoções é o chakra que nos faz relacionarmos com os outros via amizade de via emoção que transmitimos transferimos a nossa libido já para algo mais nobre do que as energias apenas do mero prazer pessoal passamos a incluir o prazer com os outros não só no nível sexual mas também no nível de realizações de tarefas de poder de realizar o chakra anahata seria o cardíaco ele é um chakra que está associado a absorção de energias relacionadas com a manutenção da força vital ativa do afeto promover o afeto e o amor em nossas vidas produzir sentimentos ou emoções superiores Jung diferencia muito a emoção do sentimento ele diz que a emoção está mais associada ao manipula e o sentimento associado a anahata claro que ele disse isso depois de já ter concluído a diferença entre essas duas e percebeu nos chakras uma correspondência muito forte à sua psicologia então após a queima do ego do sentimento Jungiano desenvolver a compaixão do caminho do meio o amor sem interesses então você vê que esse é o coração é o que está no centro aí da gente e ele divide exatamente no meio que tem três chakras abaixo três chakras acima e ele é o mediador um chakra que precisa ser muito desenvolvido é um dos mais importantes para esse momento atual da nossa evolução o vishuda que é o chakra laríngeo ele tem a função de absorver e emitir energias relacionadas com a comunicação a criatividade a auto expressão a verdade e a integridade controlar a nossa habilidade de nos comunicarmos falarmos e ouvirmos com clareza purificar a energia ascendente antes de alcançar os chakras superiores então repare que a pessoa que vai fazer uma atividade artística depende da criatividade e muitos que em que a criatividade é por exemplo uma criatividade textual alguma coisa que está escrevendo ou tendo que produzir muitos dizem que ouvem uma vozinha esse chakra não é só o chakra da palavra falada mas também da palavra ouvida ele desenvolvido ele ajuda as pessoas que trabalham com essa questão da fala das informações da transmissão de informações da expressão da criatividade então o chakra que está também associado à purificação porque ele é o chakra que faz com que as energias que chegaram até esse nível passe por um filtro para quando ela atinge os outros dois chakras que estão no nível de densidade muito superior aos outros então é um chakra de grande importância inclusive eu sei já de informações espirituais que meu karma está associado a esse chakra então eu sou professor justamente com a finalidade de transmitir informações e trabalhar muito essa questão de informações não é à toa que eu nasci com o mercúrio em virgem para poder tentar através de comunicação expressar alguma coisa que possa ser de benefício para os outros talvez se eu não continuar com isso adivinha alguma coisa não muito boa então é interessante entender até que nós podemos através de meditação buscar quais chakras precisam ser melhor trabalhados melhor desenvolvidos e em quais chakras estão associados o nosso dharma o nosso karma o ajna que é o chakra frontal ele tem como função absorver emitir energias relacionadas com a visão comum com as visões paranormais com o nosso intelecto que nos dá acesso às intuições do chakra superior com as nossas memórias nossas capacidades psíquicas cognitivas cogitativas e paranormais é interessante perceber que Jung quando disse que só chegou até o quinto ele só chakra nas suas pesquisas e estudos psicológicos chegou até o laríngeo porque ele diz inclusive que o ajna já está acima do próprio objeto de estudos da psicologia por isso que ele também se interessou por parapsicologia e foi muito atrás das pesquisas de Joseph Banks Heine na época para poder conseguir atender a demandas que ele via que a psicologia dele que já estava atingindo outros níveis que não a psicologia ainda inicial na época e ele precisava desses respaldos por isso que ele incluiu a parapsicologia também que talvez estivesse relacionado exatamente a essa necessidade de um desenvolvimento de centros de força superiores e assim como o que a gente vai ver a seguir o chakra coronário ele estaria associado a psicologia do yoga segundo ele porque já estaria num nível de conexão que os ocidentais nem trabalham e que não estão nem mesmo até acostumados a esse tipo de utilização da psique então é interessante que muitos criticam o termo coronário eu já tive a oportunidade de conversar com um padre sobre os chakras que ele se interessou muito até ele disse tem a ver com o coração tem a ver com a artéria coronária etc e tal ele disse que não na verdade alguns dizem até preferem até chamar de coronal em vez de coronário chacra coronal acho que faz sentido até porque ele tem a ver com a coroa ele tem a ver com a palavra a coroa está acima então mas já ficou o nome todo mundo chama assim difícil a gente mudar agora a essa altura quase todos os livros utilizam esse termo ele está associado tem que possui as seguintes funções absorver e emitir energias relacionadas com a intuição a espiritualidade a devoção permitir que aprofundemos nossa conexão com a fonte de nosso ser nossa consciência superior ou com a consciência cósmica controlar a ação de todos os demais chakras então repare a importância dele e porque justamente para muitos ele não é considerado como um chakra na configuração do livro de Ludroff a gente vê ele como um chakra de mil pétalas a gente vai ver que não chega a mil mas é quase mil por causa das informações do que Lidbiter trouxe pela sua clarividência aqui eu trouxe só para ilustrar porque no livro de Lidbiter ele mostra essa ilustração aqui de Buda com essa coroa aqui em cima justamente querendo expressar em várias representações de Buda a gente vê essa essa representação do chakra coronário e aqui mostrando já em um outro livro como é de estar a espécie de Jorraí e aqui a ilustração dele com essa parte central na verdade se vocês notarem dentro do chakra coronário tem outro chakra quase um outro pequeno chakra de doze pétalas que ele está muito conectado com o chakra cardíaco é quase como se fosse um chakra cardíaco que tem também doze pétalas e que é na coloração amarela o que nos leva a pensar como nossos sentimentos estão associados à mente mais do que a gente pensa se a gente se deixa levar por um sentimento de uma maneira mais pesada mais densa ele puxa para baixo trazer esse sentimento como algo de elevação é fazer ele ter alguma conexão com a mente superior e está enganado aquele que pensa que a mente superior só é racional completamente racional conecta tudo isso e o coronário faz muito bem essa questão de conexão isso aqui é uma tabela que síntese que eu também não vou aprofundar muito mas é só para vocês perceberem que existem graus de exteriorização entendendo exteriorização como manifestações mais densas dos chakras e aí a gente tem uma primeira que é através dos chakras através dos plexos muitas vezes muitas pessoas pensam que as glândulas seriam a primeira exteriorização mas os plexos são o que se conectam mais diretamente tanto que se forem ver no livro o homem visível e invisível de Lidl Bitter ele mostra a conexão do sistema nervoso com o duplo etérico tão forte quanto é e como ele é quase como um intermediário ali ligando o denso e o etérico de uma maneira bem forte essa conexão e aí a gente tem essas informações dos plexos das glândulas dos sistemas fisiológicos você vê que no básico o sistema esquelético muscular a fundação a estrutura humana em si se a força da fundaline é uma força de manutenção de criação na verdade do físico esse sistema é o sistema regido de certa forma por essas energias sistema reprodutor sistema digestivo sistema circulatório sistema respiratório sistema nervoso parasimpático e o simpático um adendo específico para essas duas esses dois plexos aqui tivemos uma palestra agora na nossa loja Kutumi há poucos instantes com o médico nosso Fernando Gaspar e falamos justamente sobre essas esses dois plexos que eu já li em alguns trabalhos falando o carotídeo falando corresponder ao frontal e o caroide que na verdade é segundo eu li em algum material em livros sobre a evolução do cérebro do cérebro existem estruturas em formação no nosso cérebro que poderiam corresponder a este chacra porque a gente nem desenvolveu muito bem o frontal que dirá o coronário então é bem possível aí já é uma uma especulação que nós estejamos em processo de desenvolvimento mudança hoje hoje mais do que nunca se sabe que o cérebro pode se transformar o cérebro se transforma a cada modificação periodicamente diferente do que se pensava anteriormente e a gente está passando por um processo evolutivo e com certeza estruturas novas vão aparecer para o frontal e para o coronário já até me adiantei aqui mas talvez eu tire para colocar no pdf para poder não ser impreciso e aqui os órgãos que são alguns órgãos subsidiários associados então temos essas conexões importantes estou com uma apareceu aqui um desenho não sei porque apareceu aqui um desenho círculo mas tudo bem aqui nós temos uma informação que é importantíssima retirada do livro aliás acho que eu pulei bom aqui nós temos uma informação mostrando como é visto os chakras numa perspectiva indiana então ainda que a boca em forma de sino do chakra esteja na superfície do corpo etérico o talo desta espécie de flor surge de um centro ou gânglio da coluna vertebral a estes centros e não a corola ou boca em forma de sino se refere aos livros hindus ao falarem dos chakras então é isso que eu falei nesse instante que os hindus costumam considerar esta parte que liga a coluna de chakra e não essa corola por isso que o próprio ilibita em quase todas as partes do livro quando ele se refere a esta parte ele se chama corola ou boca do chakra e aqui mostrando a circulação das energias e até mostrando aqui o circuito de giros desses chakras cada um num sentido diferente e a própria circulação do ida e pengala fazendo esse processo de energia impulsionando o giro vamos falar disso daqui a pouco então assim temos aqui o ganglio nervoso da coluna espinal e a corola mostrando essa distinção aí a gente talvez possa esclarecer até melhor porque que há tanta diferença nas cores dos chakras que no sistema chamado sistema arco-íris a gente encontra essas colorações que vem do vermelho ao violeta enquanto que no sistema do La Yoga é assim e no sistema de Lidbita é assim em relação ao sistema do La Yoga é fácil entender porque a gente já viu o Lidbita explicar que muitas dessas figuras são simbólicas mas e com relação ao arco-íris a gente pode entender que na verdade neste ponto central onde conecta o chakra ao talo à medula a gente vai encontrar cores de acordo com as forças de acordo com as cinco pranas que a gente tem circulando no nosso sistema de energias nas correntes energéticas sutis que são o tema da nossa palestra então existe ainda esse sistema que é usado nas mãos de luz mas eu consideraria ele apenas se a gente fizesse porque ela fala até da existência dos chakras como cones que vão para um lado e para o outro e ela usa justamente esse sistema de cores esse sistema de arco-íris se a gente fizesse uma alusão a conexões que os buracos negros fazem de diferentes dimensões a gente pode fazer até porque nós estamos ainda engateando nessa física de fendas espaciais de buracos de minhocas de conexões entre espaços a gente está dando nomes diversos existem vários cientistas que estão bastante avançados nisso mas nada impede que os chakras sejam pontes assim como buracos negros acontecendo em estruturas etéricas astrais mentais que fazem conexões com dimensões mais sutis de um nível para outro de um plano para outro da quarta para a quinta dimensão da quinta para a sexta e assim sucessivamente então estudar isso é algo interessante para que a gente possa até fazer analogias bem interessantes sobre isso aqui já mostra por exemplo um detalhe mais de como a gente pode encontrar em uma parte mais funda dessa corola a gente vai encontrar algo que poderia se assimilar se assemelhar à aquela zona que a gente encontra no buraco negro de não retorno aquele ponto onde a gente tem a energia passando e fluindo mais fortemente então a gente tem aqui apenas mostrando as três energias que vão circular eu vou ter que passar rápido porque eu acho que eu estou com o tempo eu não sei como é que está e o tempo se já esgotou ou se eu ainda eu queria perguntar a Sérgio como é que eu estou mas como a gente começou pouca coisa depois você tem aí seus seis minutinhos aí para concluir mas agradeço a sua compreensão mas nós já estamos às sete e seis seria o caso de a gente encerrar mais seis minutinhos está tudo tranquilo ok vamos tentar ser mais rápido para não não deixar na mão nós já teríamos um trabalho às 19h30 mas aí você começou um pouquinho depois eu peço desculpas mas fique à vontade para esses seis minutinhos certo certo bom vamos acelerar aqui um pouco porque essas tabelas depois vão ficar com vocês então assim no livro de Lidibita ele fala dessas três forças dessas três energias ele inclusive fala dessas configurações que vocês estão vendo como assim por exemplo a Kundalini sete círculos concêntricos cada um com energias mais sutis mas sendo que as que circulam as energias da Kundalini que circulam por nós seriam da parte mais superficial mostrando que nós temos circulando em nós Kundalini mas não aquela mais sutil que exigiria todo aquele preparo ele próprio passou por toda uma orientação do mestre Kutumi para que pudesse por meditações uma coisa bem controlada e pudesse despertar e aqui eu trouxe só a representação para mostrar a Kundalini como ela entra no corpo via terra via direto do sol também ou melhor a Kundalini passa através da terra vindo da terra depois de chegar do sol então sempre a origem é do sol do logo solar e aí a gente tem aqui chegando direto ao chakra esplênico aqui a energia como falamos no instante é por onde entra a energia e daí se distribui do prana entendendo que prana tem várias denominações e vamos até tentar rapidinho mostrar aqui a energia do forrate chega lá no corpo causal mas ela passa por modificações e se transforma em um tipo de plano mais sutil que é o udana e aí acaba alcançando o chakra frontal e aí nós temos também o forrate de uma maneira indireta acontecendo circulando no nosso corpo aqui mostrando um pouco através de um simbolismo de cores como isso acontece e uma ilustração mostrando a entrada do prana pelo esplênico aqui a entrada da Kundalini e a do forrate segundo a literatura indiana essa energia mais sutil que seria com as planilhas ao forrate chegaria primeiro ao frontal e subiria depois ao coronário então até porque o coronário para eles não é propriamente um chakra mas ele acaba sendo uma combinância de todas essas energias aqui rapidamente seriam os vários prânicos os sopros vitais os tipos de prana apesar de estar aqui em amarelo esse com o nome prana todos são pranas em diferentes formas de apresentação e aqui na ilustração com cores mostrando eles no corpo distribuído então o apana associado à expulsão está bem ligado mesmo aos órgãos escretores que estão bem ligados ao chakra básico o viana que está associado ao esplênico então está distribuição o samana associado ao chakra umbilical então assimilação bem ligado à digestão comida e tal o prana da apropriação que é esse amarelo associado até o cardíaco e por último o violetado que é da expressão então a gente entende de certa forma porque as cores se confundem porque a gente tem colorações dos chakras que giram e que por girarem já formam diferentes percepções existem diferentes níveis de clarividência que enxergam cores diferentes e também tem essas circulações de energia que em um momento uma pode estar mais forte do que outra fazendo diferenças entre as cores dos chakras aqui foi só uma ilustração para mostrar como a gente tem a circulação dos chakras de uma maneira mais interna aqui ó do duplo etérico para o corpo astral para o corpo mental e tal então existe esse tipo de circulação um encontro aqui do forrate mesmo direto lá no corpo causal aqui só uma ilustração meio complicada mas para mostrar esses raios se distribuindo até nas colorações dos chakras formando as pétalas dos chakras aqui também mostrando essas energias com cores como elas se relacionam às três energias básicas né bom eu vou passar isso aqui mas para a gente ver como por exemplo aqui a gente encontra a distribuição dos das correntes da coluna né que a gente tem o sushum né que é essa linha reta no primeiro né o ida e o pingala é importante entender essa circulação de energia do sushum aí do pingala porque ela é muito utilizada inclusive no yoga até no momento em que se realiza o pranayama né absorvendo o ar por uma por uma das narinas é o que acontece é que essa essa energia essa energia desce de certa forma né como juntamente com o ar que vai estar enchendo os pulmões a gente está alimentando a energia que desce e depois quando a gente expira essa energia também sobe e a gente consegue criar um equilíbrio alguns autores dizem até que o ida e pingala estão associados até aquele transtorno bipolar porque um tem mais a motivação da extrema motivação e o outro da depressão e a gente pode ter uma é mais uma é mais energia lua outra energia sol tanto que nos livros indianos a gente encontra as colorações branca para o ida e amarela para o pingala fazendo um simbolismo com lua e sol mas a gente também encontra em Lidbita ele falando das cores carmina magenta e azul vivo o azul forte ou um azul violetado isso aqui é para mostrar como dentro do como no sushumina a gente tem várias subdivisões dentro do sushumina a gente tem o vajra nadi tem o chitrini nadi o brahma nadi e nesse brahma nadi é onde estaria a kundalini que desperta os chakras que abre eles e faz com que aconteça todo aquele processo que a gente conhece que precisa ser com muito cuidado aqui mostrando justamente o caduceu de mercúrio se a gente tem de um lado uma força feminina do outro masculina no meio a gente tem uma força andrógena bem associada na alquimia a mercúrio e o caduceu de mercúrio está representando um pouco isso também aqui alguns livros também mostrando bem essa questão esse livro acupuntura e o sistema de energia dos chakras faz muito bem essa alusão e talvez esclareça uma questão que também me fez ficar encucado assim que a gente vê em alguns livros o id pingala num sistema reto e outros em espiral mas o que acontece é que assim como no átomo físico térrego ou chamado átomo primordial que a gente encontra na química oculta existe uma oscilação uma pulsação dessas curvas acontecendo da mesma maneira o id pingala passa por isso e muita gente não sabe até como é que é o desenho como se cruza no organismo alguns consideram que eles cruzam nos chakras é o sistema cruzado e o sistema envoltório mostra ele circulando em volta e é esse que aparece não só no livro de Bitter como nos livros clássicos indianos então a gente pode ver que existe aí uma série de questões e se a gente entender que tudo isso acontece não em 2D e se a gente faz aquela representação que eu disse pra vocês que nós trabalhamos no espaço a gente vai perceber que eles não poderiam estar cruzando exatamente nos chakras eles estão tridimensionalmente envolvendo exatamente como no caso do céu de mercúrio e aí a gente encontra pra fechar eu quero só dar uma informação rápida aqui já que o tempo está quase complicando aqui em relação ao trabalho tem essas três coisas respeito dos chakras que a gente não pode deixar de falar que é o alinhamento dos chakras que muita gente equivocadamente acha que tem a ver com algo geométrico de alinhar retificando etc mas ele diz respeito apenas a sintonia de cada chakra com a sua energia não fugindo completamente dela não desequilibrando propriamente tentando fazer com que eles estejam como nas notas musicais sem desafinar em relação as notas musicais essa é uma boa analogia e isso é uma coisa que se faz através de meditação de várias práticas de yoga etc o despertar ou desenvolver dos chakras que é uma coisa que é diferente da abertura propriamente dos chakras que o despertar dos chakras é quando você faz ele se abrir com a conexão com por exemplo os chakras do etérico para o astral do astral para o mental então a gente faz uma faz assim um faz uma conexão entre eles um desenvolvimento entre eles agora abrir o chakra diz respeito é justamente quando a kundalini vai passando em níveis diferentes ela vai subindo pela coluna pela sushumina pelo sushumina e vai abrindo os chakras toda vez que ele passa através de um chakra ele vai abrindo e existem diferentes níveis de aberturas então a gente tem telas etéricas que bloqueiam essa energia da abertura e telas que bloqueiam o desenvolvimento no sentido vertical então quando essas telas vão se diluindo naturalmente tudo acontece de uma maneira normal de uma maneira tranquila mas quando através de drogas de fumo ou de algum outro tipo de coisa que faz com que essa tela se dilua de uma maneira artificial ou até por processos que adiantam sem muito equilíbrio aí pode acontecer uma abertura ou um desenvolvimento dos chakras não muito bom não muito interessante bom eles podem se abrir de várias maneiras então assim muita gente entende que na natureza não existe essa coisa de ou está aberto ou está fechado existem vários níveis de abertura vocês podem ver aqui através dessas ilustrações bom gente eu acho que já está fechando só faltam dois slides desculpem aqui só é mostrando o papel dos chakras do ponto de vista fisiológico uma síntese e aqui vocês podem ver depois com calma e aqui é sobre a psicologia dos chakras mostrando tentando extrair do livro psicologia do Kundalini Yoga sintetizando com palavras-chaves mais ou menos o que cada um tem a dizer certo isso foi só uma ilustração do livro o reino dos deuses aquele ovoide aquela árvore áurica mostrando como cada sefira da árvore sefirotica sefirotal da cabala está associado também a chakras ou pelo menos por exemplo aqui cada duas associada a um chakra e aqui a capa do livro que a gente está tentando ver se a prova que passou já por um crivo e algumas mudanças foram feitas a capa do livro os chakras encerrando com essa frase o sistema de chakras é um modelo para o fluxo de energia sutil que corre por toda a vida e pelo sistema energético humano é como uma escada que nos leva do campo físico por meio dos trabalhos da mente e do espírito superior para o campo da consciência divina uma bibliografia que vocês podem depois olhar e eu passo agora a palavra para o nosso presidente desculpe por ter passado do horário e ter talvez Marcos a turma toda aqui pelo bate-papo do Zoom está agradecendo de coração admirando a riqueza a beleza do seu trabalho ele realmente não daria nem para uma hora e meia de tanta curiosidade de tanta informação boa que você traz que você tem e a sua pesquisa é muito bonita eu só queria expressar a preocupação de todos querendo saber como é que você vai poder compartilhar esse material tão bonito tão rico com as pessoas que mais de três pessoas ficaram preocupadas com isso então pelo próprio vídeo vocês já vão ver mas eu posso colocar nos comentários do vídeo no YouTube da loja eu posso colocar um link do Google Drive para vocês baixarem em PDF eu boto um link aí vocês acessam e pegam pelo Google Drive então lá fica acessível vai ficar isso né isso eu coloco lá nos comentários do YouTube tá ótimo Marcos Queiroz muito obrigado pela sua apresentação riquíssima belíssima e a Sociedade Teosófica vai encerrar o seu a sua reunião de sábado por agora agradecendo a presença de todos para aqueles que assistiram pelo YouTube agradeço a eu vou ver aqui que eu vou botar só o anfitrião para poder compartilhar e a Sociedade Teosófica agradece a presença de todos registrem nosso nosso canal acionem o sininho e deixem seus contatos seus comentários e porque não a Sociedade Teosófica no Brasil pessoas que buscam a fraternidade que buscam sabedoria e como um trabalho tão bonito desse do Marcos Queiroz nós podemos partilhar conhecimento sabedoria e transformar nossas vidas com isso muito obrigado a todos uma boa noite muito obrigado a todos Obrigado Marcos Obrigado a todos Boa noite a todos Muito agradeço Grande abraço Boa noite muito obrigado Parabéns Marcos Obrigado 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 tudo de bom Parabéns Marcos Valeu aí cara Valeu Obrigado 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 Obrigado